Oi galera, acabando de chegar aqui na minha academia, acho que tem um... hoje é um dia especial aqui, não sei, pelo que eu li mais ou menos lá vai ter uma... não sei o que que vai ter não, acho que vai ter uma... ah, tem umas palhaçadas lá. Eu vou fazer duas aulas hoje, uma de cardio, duas aulas de cardio na verdade, uma aula de boxing e depois uma aula que se chama Absolutley, que é pra abdômen e bunda e é isso. Vou tentar mostrar pra vocês a entrada da academia, não sei se vocês podem gravar, não vou arriscar tomar um ferro, isso aqui é pra eu passar, pra entrar, é tipo o dedinho que a gente dá no Brasil. E aí, eu vou tentar gravar pra vocês verem, desculpa se tá bem ruim a gravação, mas vocês já viram, né? E aí, eu vou tentar gravar pra vocês. Meio um presentinho, mas elas me deixaram aqui agora. Olha o que vocês acharam, nossa, gente. Olha isso. Olha o que vocês acharam. Agora é que tem cica de água, com chá de água e com chá de água. Guarda meu cheiro. Isso aqui é a sala de pilates, eu faço pilates ter isso aqui, né? Isso aqui são os avalios de cárdio, esteira, tem uns avalios muito massa aqui, gente, isso aqui parece uma pancha de suco, é muito louco. Esse aqui também é muito massa, que você sobe e fica meio que, uh, isso aí é muito louco. Então, pessoal, fazemos isso aqui, a academia é bem grande, né? Tem os aparelhos, assim, normais, portanto, esses aparelhos, mas tem umas coisinhas muito diferentes. E agora é a visão, gente, das pequenininhas por todos os lados, você tem essa visão. E aí, gente, eu vou fazer isso aqui. 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 Ela vai fazer isso aqui. E aí, gente, eu vou fazer isso aqui. E aí, gente, eu vou pegar o que euquinho aqui, meninas, mas essa coisa é uma tata. Esse tipo de tamanho, eu nunca tinha visto, né? Faz tipo uma escada. Não tem aquela escada que tem no pé de ruas, mas aqui tem essa escada louca E aqui, ó, olha, olha, olha isso, tá vendo? Isso é surreal, isso é normal Tudo tem isso, tudo isso é parecido Essa aqui é a sala que eu faço, a aula de cardio Acho que hoje vai ter mais tudo que eu estou arrumando Eu estou arrumando Aí tem aquele painel ali, que ele vem no professor de arte Tem aquele painel ali que fica colocando, que coloca o batimento cardíaco das pessoas E a gente usa uma porra ali na cintura Pra poder marcar os batimentos cardíacos no máximo E o mais importante, né? Graças Acabei de sair do creme Uma hora de cardio, pau e nada Meu Deus É da liga Olha a escada para o seu Cabelo não tem aonde mais dar uma olhada Mas é isso aí, gente Agulha 2 Presente que eu puderam Um dia frio Tem algumas coisas, né? Não sei Boa aí E eu Mensagem Sim Mas eu vou dar um jeito Obrigado.